Olá a todos, o meu nome é Francisco Cunha, sou autor do livro IDN 851, O Desastre de Santa Maria, que conta a história do voo 851 da Independent Air, que se expunha na ilha de Santa Maria, nos Açores, no dia 8 de Fevereiro de 1979. Morreram 144 pessoas no que ainda é o pior desastre aéreo de sempre em território nacional. Fiz esta apresentação para tentar explicar de uma forma simples e resumida as razões que levaram o acidente. A minha primeira tentativa numa apresentação deste género, espero que seja esclarecedor. O que se segue é uma apresentação, por ordem cronológica, das ações que levaram ao acidente. Estas são apresentadas pela ordem com que aconteceram e não por grau de importância. Este vídeo é para fins informativos e não tem por objetivo o apuramento de culpas ou a determinação de responsabilidades. Antes de mais, uma breve introdução da região onde o acidente ocorreu. Os Açores ficam localizados no Oceano Atlântico, 1.500 km a sudoeste de Portugal, um posicionamento central que lhes permitia servir regularmente como ponto de escala, vulgo stopover, em rotas aéreas transatlânticas. Os Açores são compostos por nove ilhas. Santa Maria fica localizado no Grupo Oriental, como é possível ver no destaque vermelho. Mapa de Santa Maria. É uma ilha relativamente pequena, com um comprimento de 18 km e uma população à volta de 5.000 pessoas. Vista do Pico Alto, onde o avião embateu, é a maior elevação da ilha, com uma altitude de cerca de 600 metros ou 2.000 pés. O voo 1851 da Independent Air era operado por um Boeing 707-320B e tinha 144 pessoas a bordo, 137 passageiros e 7 tripulantes. Uma foto do avião nos Açores, duas semanas antes do acidente. O voo 1851 era um charter, transportando turistas italianos para a República Dominicana, com um stopover para abastecimento em Santa Maria. Agora, a sequência das ações que levaram ao acidente. Primeiro, a omissão do briefing de aproximação. Antes da aproximação ao aeroporto de Santa Maria, os procedimentos operacionais ditam que a tripulação deve realizar o briefing de aproximação, que inclui a revisão das chamadas cartas de aproximação. As cartas de aproximação são mapas que contêm informação pertinente à operação nos respectivos aeroportos, na imagem réplica de uma carta de aproximação semelhante à que se encontrava a bordo do voo 1851. A investigação concluiu que a tripulação não realizou o briefing de aproximação, que incluiria a verificação da referida carta. Entre várias informações, a carta de aproximação indicava a altitude mínima de setor, em inglês, MSA, Minimum Sector Altitude, para a Ilha de Santa Maria. Como o nome indica, a altitude mínima indica a altitude abaixo da qual é inseguro voar, devido à presença de terrenos ou obstáculos. No caso de Santa Maria, a altitude mínima de segurança era de 3 mil pés, 900 metros, e a carta também destacava a elevação do pico alto, perto dos 2 mil pés, 600 metros. Ambos os valores podem ser vistos nos destaques a vermelho na imagem da carta. Esta informação era de particular relevância para o copiloto do voo 1851, que estava no seu primeiro voo para Santa Maria e era inexperiante em voos internacionais. É importante salientar que o copiloto estava encarregue das transmissões de rádio e a assistir o comandante, que era quem estava aos comandos da aeronave. A rota não autorizada via VOR Após passar o ponto Eco, 132 quilómetros a nordeste de Santa Maria, o voo 1851 inicia a aproximação ao aeroporto, utilizando uma rota através do rádio-farol VOR, rota esta destacada a vermelho no mapa da figura. A rota de aproximação correta seria utilizando o rádio-farol NDB, que era outro equipamento de navegação no aeroporto. As autoridades nacionais não tinham atualizado a informação aeronáutica oficial, a AIP, relativamente à ilha de Santa Maria desde os anos 60. Isto significa que a AIP, providenciada pelas autoridades aos fabricantes das cartas de aproximação, estava desatualizada. Como tal, as cartas não indicavam que as tripulações não deveriam usar o VOR numa aproximação de nordeste, como era o caso do voo 1851. A utilização de um VOR para a aproximação a um aeroporto é um procedimento normal, como tal era normal outras tripulações realizarem aproximações semelhantes à do voo 1851. Nesta comparação entre as rotas via NDB e VOR, é possível verificar que a rota autorizada via NDB levaria o avião num rumo mais a norte, enquanto a rota via VOR coloca a aeronave sobre a elevação do Pico Alto, onde ocorreu o acidente, na zona destacada no círculo. Como é possível observar nesta vista do lado nordeste da ilha, caso o avião seguisse a rota via NDB, a verde, teria sobrevoado terreno com elevações mais baixas e sobre o mar. Tal teria providenciado margens de manobra suficiente para o solo, independentemente de todas as ações que se seguiram relativamente à altitude de voo. Por outro lado, a rota via VOR, a vermelho, acabaria por levar a aeronave diretamente para o Pico Alto. Controlo do tráfego aéreo transmite o QNH incorreto. Basicamente, o QNH é uma medida de pressão atmosférica usada para ajustar o altímetro barométrico do avião. O valor do QNH é transmitido pelo Controlo de Tráfego Aéreo CTA. O valor incorreto de QNH fará com que o altímetro não funcione corretamente. No exemplo aqui, um piloto é autorizado a descer a 4.000 pés, mas como o valor do QNH está incorreto, o avião está sim a 3.700 pés, embora o altímetro indique o valor de 4.000 pés. Um dos controladores aéreos na Torre de Santa Maria transmitiu ao voo 1851 uma mensagem que incluiu um QNH de 1027, valor incorreto, e que levaria a um erro de altitude na ordem dos 240 pés, 73 metros. Deve ser lembrado que 12 minutos antes de transmitir o QNH incorreto de 1027, o mesmo controlador aéreo, numa posição de CTA diferente, a de Controlo de Aproximação, transmitiu o QNH correto de 1019. Uma variação do valor de QNH de 1027 para 1019 no espaço de 12 minutos apenas ocorreria em condições meteorológicas extremas, como uma tempestade tropical, o que não era o caso. O relatório apontou várias questões relativas aos procedimentos do CTA em Santa Maria. Consultar relatórios para mais detalhes. Sobreposição de comunicações entre o CTA e o voo 1851 Nas comunicações em aviação, uma sobreposição pode ser descrita como a transmissão simultânea entre dois ou mais estações na mesma frequência. Neste contexto, simultâneo é definido como transmissões que se sobrepõem de uma maneira em que o controlador não fica ciente de que mais do que uma transmissão ocorreu ao mesmo tempo, levando a uma potencial situação perigosa. É ainda pertinente explicar, para o contexto desta comunicação do voo 1851, a definição de readback. Nas comunicações em aviação, é procedimento estándar de realizar a repetição da mensagem recebida, o chamado readback. Tal serve para que o receptor da mensagem possa confirmar ao emissor de que recebeu a informação correta. Voltando à comunicação mencionada anteriormente, o controlador autorizou o voo a descer aos 3 mil pés e efetuou uma breve pausa. Durante esta pausa, o copiloto do voo 1851 começou a readback do que, incorretamente, entendeu como uma autorização para descer a 2 mil pés, enquanto o controlador continuou a transmitir a sua mensagem, indicando, novamente, uma autorização para descer até aos 3 mil pés. Crucialmente, estas duas mensagens sobrepuseram-se uma à outra. Isto significa que o CTA não ouviu o copiloto a fazer o readback incorreto, com autorização para descer a 2 mil pés, nem a tripulação do avião não recebeu, novamente, autorização correta para descer a 3 mil pés. Ajuste incorreto do altitude alert. O altitude alert é um instrumento que avisa a tripulação antes de se aproximarem ou desviarem de determinada altitude. No exemplo, se o avião está a descer e o alerta é programado para os 4 mil pés, o alerta irá soar aos 4 mil e 200 pés. No cockpit do avião, após receber a permissão do CTA para descer aos 3 mil pés, o copiloto repetiu o que entendeu como permissão para descer aos 2 mil pés. Outro membro da tripulação, provavelmente o comandante, corrigiu o número para 3 mil pés. Não obstante, mesmo assim o copiloto ajustou o altitude alert para 2 mil pés. Isto significa que o avião estava a descer e ao invés da tripulação ser alertada que estavam prestes a atingir a altitude mínima de segurança de 3 mil pés, o jato estava agora a descer abaixo desse valor e o altitude alert iria soar quando estivesse perto dos 2 mil, não 3 mil pés. Neste esquema, comparando a descida aos 3 mil pés, a verde, com a descida a 2 mil pés, a vermelho, é possível observar que a descida aos 2 mil pés coloca o jato numa altitude muito próxima do cume de pico alto. Note-se que, na altura do acidente, o cume de pico alto estava obscurecido por nuvens. Novamente, isto remete à importância do briefing de aproximação e da informação da altitude mínima de segurança de 3 mil pés comunicado nas cartas. Esta é uma réplica do altitude alert com ajuste para 2 mil pés. Deve ser notado que a comissão de inquérito denotou que a descida deliberada da aeronave aos 2 mil pés, em desrespeito da altitude mínima nas cartas e da autorização concedida pela torre de controle, foi considerada como causa provável do acidente. Ajuste do altímetro com o QNH incorreto. No cockpit, o copiloto questionou o valor do QNH 1027 que recebeu de CTA. O comandante confirmou ter ouvido o mesmo valor no rádio. O copiloto provavelmente foi surpreendido pela variação do QNH de 1019 para 1027 em apenas 12 minutos. Apesar da discrepância, o copiloto não contatou o CTA para esclarecer a situação. A combinação da descida aos 2 mil pés e o QNH incorreto irão colocar o jato numa altitude de colisão com o pico alto. Observe-se o esquema à esquerda. O cenário A, no topo, mostra o jato aos 3 mil pés e com o QNH correto. O cenário B mostra o jato a 3 mil pés e QNH incorreto, o que não teria tido consequências de maior. O cenário C mostra o voo a 2 mil pés com o QNH correto. Tendo em conta a localização do impacto, mesmo com as árvores no topo do pico, pode ser presumido que o avião teria evitado o embate. O cenário D, combinando o jato a 2 mil pés com o QNH incorreto, posicionou o jato a uma altitude à volta de 1.760 pés e o impacto ocorreu por volta dos 1.795 pés. Os investigadores notaram que a aeronave estaria sempre numa posição perigosa quando descesse a 2 mil pés, remetendo novamente a importância do Approach Briefing. Falta de reação ao GPWS Ground Proximity Warning System. O GPWS é um sistema que alerta os pilotos da proximidade excessiva ao solo, emitindo alertas sonoros, como no exemplo. A investigação operou que o GPWS suou durante 7 segundos antes do impacto, mas a tripulação não reagiu com uma manobra para tentar evitar o embate na montanha. As razões para a falta de reação ao GPWS estavam relacionadas com o equipamento da companhia e o treino das tripulações. Os 707 da Independent Air tinham sido equipados com huskits nos seus motores. Estes dispositivos destinam-se a baixar o ruído dos motores para cumprirem com normas de poluição sonora. Na foto, é possível observar os huskits no 707, destacados a vermelho. É importante realçar que a instalação dos huskits tem influência na performance do avião. Os investigadores apuraram que os simuladores usados pelo Independent Air, não estavam programados para as velocidades de aproximação e seleção de flaps utilizados na aeronave acidentada, dado que esta tinha sido modificada pela introdução de huskits. Assim, dado que o GPWS do simulador era acionado durante aproximações normais, os instrutores habitualmente inibiam o sistema ou instruíam os tripulantes para não atuarem quando suava o alarme de proximidade de terreno. Esta questão é descrita em detalhe no relatório e foi considerada como uma questão de supervisão pelas autoridades. Outro fator foi a presença de nuvens sobre o pico alto que impediram a tripulação de detectar visualmente a montanha à sua frente quando suou o alarme de GPWS. Voltando ao esquema de altitude de há pouco, é possível observar que ao descer aos 2 mil pés, o avião ficou muito próximo do cume do pico alto, na altura obstruído pelas nuvens. Aqui vemos novamente uma imagem do pico alto. Aqui, um destaque na zona onde o avião embateu. A mesma zona, mas fotografada algumas horas depois com nuvens a cobrir a área. Dentro do cockpit, a tripulação do voo 1851 estaria numa situação semelhante à da foto. Segundos antes do impacto, não teriam referência visual ao terreno e não teriam visto a montanha à sua frente. O relatório nota ainda que o alarme do GPWS soou durante 7 segundos e que o tempo médio de reação ao alarme são 5,4 segundos. Portanto, a tripulação teve tempo de reagir. De acordo com vários ex-comandantes de Boeing 707 que foram consultados sobre o assunto, mesmo que a tripulação tivesse reagido, tendo em conta fatores como as características de voo do avião, a sua proximidade a um obstáculo, fatores humanos e outros, não era assegurado que a tripulação tivesse evitado o acidente, mesmo que tivesse tentado uma manobra para evitar o pico. Tal remete novamente ao facto de ao descerem aos 2 mil pés, o jato foi colocado numa situação perigosa que acabou por levar ao acidente. Nota final. Note-se nesta ilustração do FDR, Fight Data Recorder, gravador de dados de voo, a imagem mostra uma súbita descida e subida antes do impacto. Os investigadores afirmam que a descida e subida não foi tão súbita como registado no FDR, tendo apenas ficado gravado desta forma devido às características do FDR instalado no avião. Isto conclui esta apresentação. Os links para mais informação estão abaixo na descrição do vídeo.